A gente já abriu o salão, porque hoje é quarta-feira. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado, Pamela. O movimento tá bom, viu? Já tem uma cliente, a Marisette. Seja bem-vinda, Marisette. Hoje você vai sair daqui uma nova mulher. Essa é a proposta? Muito feliz. Tá animada? Sim. Admiro vocês, o Silvio Azen, eu gosto demais. Fica assistindo todos os dias. Obrigada pela companhia. Que graça. Essa mulher tá na lista já faz tempo, tadinha. Tá na lista? Não conseguia. Eu tava semanhando com isso. E qual que é o desejo da nossa cliente? O que ela tá querendo fazer? A Marisette não tá gostando do cabelo. Ela mandou uma mensagem pra mim no Instagram, dizendo que tava muito fio, assim, triste, jogando ela pra baixo, aquele cabelo, assim, com cara de mulher abandonada. Falei, não, não pode ser abandonada, não. Você tem uma pele boa, uma mulher bonita, tem que ficar poderosa. Já fiz as cores, já comecei... Ficou bem bonita, super iluminada, né? Aqui, ó, já, já comecei fazendo aqui, sabe qual que é esse tom? É um doce de leite. Lindo. Lindo, né? Um efeito de um doce de leite, já, pra ganhar, assim, uma mistura de cores. Aqui tem três, quatro cores que eu coloquei. Tem luz, tem fios, tem matização, tem raiz. E aí, no comprimento, eu não vou cortar tanto. Como a Marisette está com o cabelo já num tamanho que ela gosta, a gente sempre tem que respeitar o desejo da cliente, claro, né? E o seu fio é liso, né, Marisette? Sim, mas se repicar, dá um volumezinho, que eu gosto mais que o volume. Ela gosta de volume, olha só. Eu acho que ela nem precisa de volume, porque ela tem um cabelo que é grosso, Pamela, e ao mesmo tempo, um cabelo que tem bastante volume de cabelo. Ela não tem pouquinhos fios, o fio dela é bastante. Então, assim, posso dar volume, porque esse cabelo da Marisette é o que acontece com quase todas as meninas que chegam lá no meu salão. Elas chegam assim, ai, meu cabelo tá estranho, eu escovo, não fica legal. Sabe por quê, meninas? Ó, meça aí na sua casa agora. É isso aqui que acontece, ó. Esse é o cabelo mais curto da cabeça. Certo. Como que ele está? Reto. Olha lá, ó. Ah! Vem, subiu. Ó, o fio fica reto. O que acontece com isso? A escova fica feia, o movimento, ó, esse aqui que você tem no seu cabelo, essas camadas, não valoriza o seu penteado, as ondas, o cabelo fica com cara de cabelo triste, você lava, você seca, você modela e tá sempre com aquela cara de mulher tristinha. Entendi. Porque falta movimento. Precisa corte. Corte. É isso que eu quero, que é animo. É isso que você terá, vai arrumar. Você sabe que quem senta nessa cadeira, assim, sai já com o pretendente. Ai, que bom. Então, aguarde. Você sabe que a gente tem N histórias aqui, tá? Eu posso fazer isso. Eu vou falar só o milagre, mas não vou falar o nome do santo, tá? Tem uma que veio aqui há muito tempo atrás, cortou o cabelo e falou que queria arrumar um namorado. Olha. Arrumou nada mais, nada menos do que um político do Paraná e casou. Minha nossa, Silvinha. Através de duas mulheres que eu passei os contatos. Olha aqui, é um santo casamenteiro. Olha, tá vendo? Olha, eu sou um santo. E você também entende de cuidados com os fios, né, Silvinha? Muito. Queria que você explicasse pra gente qual que é a diferença de cauterização e restauração. Ah, isso é bom. Cauterização é quando você tem um cabelo que passou por uma agressão química, rompeu-se os fios. Esse cabelo, ele ficou um efeito de fios mais ressecados. As pontas estão ásperas e tudo que você faz não fica. Ele fica com as escamas abertas e vai embora. Certo. Nesse momento, você tem que colocar proteína dentro desse fio. Fazer com que esse cabelo feche a cutícula. Se não, nada vai adiantar. Sua máscara vai embora, seu shampoo vai embora, tudo vai passar e vai embora. Então, você tem que cauterizar. Fechar as escamas com proteína líquida. Queratina líquida. Queratina hidrolisada. Isso eu faço no salão, todo mundo faz. É como se fosse uma hidratação? Não. É diferente? Muito mais que a hidratação. Por exemplo, você fez luzes. Marisette, você pode fazer daqui uma semana uma cauterização. Ela vai fechar as escamas, repor proteínas. Imagina uma estrada cheia de buraco, você passa o cimento e depois você sela aquele cimento. Pode vir a chuva que for, que o buraco não vai aparecer de novo. Excelente. Exatamente essa é a explicação para o cabelo. Você vai fechar essas escamas para que ele fique frito. Estamos vendo o que acontece com o fio. Ele vai ficar o fio todo fechado. Olha o brilho que dá. Quando o cabelo tem o fechamento da cutícula, ele vai ganhar brilho. Aí você ganha esse efeito que você está vendo aí agora. Um cabelo com a cutícula fechada e as escamas fechadas, automaticamente mais brilho no fio. E aí... Eu consigo fazer esse procedimento no salão ou eu consigo fazer em casa também? Não, imagina. Eu posso te ensinar você a fazer na sua casa. Você vai comprar a queratina líquida, Fâmela. Essa queratina líquida você vai passar nos fios lavados, aplica em todo o cabelo. Eu tenho até um pouquinho aqui. Ah, vamos mostrar. É, eu vou mostrar aqui agora o produto em cima. Você vai passar a queratina líquida no cabelo, deixa agir por 10 minutos, seca porque ela vai fechar a cutícula. Certo. Logo em seguida você não enxágua e entra com uma máscara de hidratação por cima. Essa máscara vai fechar e vai selar esses fios. E a hidratação já é algo mais suave, é mais superficial. A queratina que é penetração, é maior dentro do bulbo capilar. E aí depois que eu faço essas duas etapas eu enxágua? Enxágua e só pode ser feito máximo duas por mês. Não pode fazer mais que isso. Se você fizer o excesso de queratina, o cabelo fica duro. Aí você pode... Ah, esse é o problema então. Um fio que você puxa e ele está frágil, ele vai ficar elástico. Não é o caso desse aqui. Esse aqui está forte, acabei de hidratar, ela está comigo desde cedo. Mas você pega um fiozinho fininho que está borracha e elástico, você vai fazer a cauterização dele. Se você fizer demais, ele fica tão duro que você faz assim, ele quebra como uma... Uma... Aquela craquezinha que faz. Sim. Quebra o fiozinho. É a prova de que tudo mesmo que é bom para o nosso cabelo não pode ser feito em excesso. Em excesso. Por isso que você fala assim, ah, mas eu usei queratina e meu cabelo ficou pior. Ele quebrou. É porque você usou a queratina em excesso, enrijeceu. Lembra da clara do ovo? A clara do ovo contém albumina. Quando você esquenta, ela fica mais durinha e fecha, né? Então é a mesma coisa. A queratina vai entrar, que é a composição da albumina, né? Queratina. Ela vai fechar essa cutícula, mas se você usar em excesso, ela vai deixar o cabelo muito rígido e pode se romper esse fio. Então por isso que é feito a cada 15 dias, as duas sessões, depois uma vez por mês. E é para todo mundo? O que o cabelo fala para mim assim, quando ele me pede uma cauterização? Quais são os indícios? Quando você passa um pente, ele fica muito elástico. Quando você escova, aquele cabelo fica meio mole demais. Quando você lava e percebe que os fios estão meio emborrachados. É esse momento que você tem que fazer uma reposição de queratina, ou seja, a cauterização. E vale para cabelo cacheado, crespo, liso, para todo mundo? Todo mundo. Em especial, Pamela, para quem tem processos químicos no cabelo. No caso de descoloração, que acontece mais efeitos negativos. E no caso das progressivas dos alisamentos. Aí você pode fazer, deve ser feito. Por exemplo, você tem uma cliente que quer fazer luzes. Mas ela fala assim, ah, meu cabelo eu tô achando que ele tá meio fraco. Então você pode fazer isso antes das luzes. Eu preparo você para que hoje é quarta, eu faço hoje. Sábado você vai no meu salão e eu faço as suas luzes. Ou seja, o fio fica mais forte, vai quebrar menos, né? Mais protegido, menos agressões ele terá na hora que entrar o pó descolorante. Ou até mesmo uma coloração. Cauterização e selagem é a mesma coisa ou são procedimentos diferentes? São bem diferentes. Infelizmente, tem muitos profissionais que falam, vou fazer uma selagem. Aí a cliente sai do salão lisa. Isso não é selagem. Selar é fechar, é umidificar, hidratar, fechar as cutículas. Isso é uma selagem, né? A hidratação é reposição de massa, reposição hídrica, colágeno, vitaminas e aminoácidos. Agora, as progressivas, os botox, não são selagens. São processos que vão alisar os fios. Aí já entra algo ácido no fio do cabelo que vai alisar essa cutícula. Então, a cauterização que nós falamos, ela não é um procedimento químico? Não, pode ser feita em crianças. Uma selagem é? A selagem já pode ser, tem casos de selagens que vai certos produtos químicos. Entendi. E a restauração? Restauração é hidratação, todo mundo pode fazer. Certo. Não tem nenhuma restrição. Crianças podem fazer cauterização, crianças podem fazer hidratação. Não tem problema nenhum. Existem produtos próprios para esse tipo de cliente. Mulheres e gestantes podem fazer as duas, porque não tem química. É queratina hidrolisada. Imagina que eu pego o cabelo da Marisette, que agora, coloco uma temperatura acima de, sei lá, 500 graus, 1000 graus, derrete e vira um líquido. E aí eu faço um preenchimento do seu fio através da queratina líquida. É um tratamento. Isso é um tratamento. A gente está sempre aqui, né, para ensinar a gente, porque são tantos termos que muitas vezes a gente se confunde, né? E muitas coisas na internet as pessoas acabam assistindo, fazendo e às vezes vai fazendo e não sabe nem o que é. Então é importante consultar um profissional, o seu cabeleireiro. Eu não sou o rei de saber de tudo, eu estou aprendendo ainda muita coisa. Ah, mas sabe muita coisa. Sabe, sabe. Eu queria aprender. E está te deixando linda. Sim, com certeza. Pronto. Silvinha, eu vou deixar você à vontade, então, trabalhando, tá? Perfeito, amiga. Daqui a pouquinho a gente se encontra, vou receber a Raquel, que acabou de chegar e já já eu volto para ver esse resultado, hein? Eu vou finalizar aqui apenas o franjão da Marisete. A franja da Marisete estava comprida, que agora não estará mais, porque essa região eu preciso suavizar o rostinho dela. Então eu suavizo, faço uma franja mais desfiada e aqui pronto. Suavizei, tirei esse aspecto de franja pesada na Marisete. E como ela quer volume e quer ganhar novos fios, ganhar mais cabelo, né, Marisete? Eu tenho uma novidade para você, Marisete. E para quem está em casa também. É isso aí. Aliás, o resultado, como sempre, é de cair o queixo. Você já vai ver. Prepare-se. Prepara o queixo. Eu vou mostrar antes o antes da Marisete. O antes da Marisete estava assim, ela estava com uma mocinha assim com a raiz, precisava de levantar esse astral dessa menina e tirar aquele ar de cabelo pesado de mulher triste, porque ela é festeira, ela é forroceira, festeira e vai em tudo que tem lugar. Com vocês... A nova... Ai, tem música, DJ, música para a nova passarela. Com vocês, a nova Marisete. Olha aí. Olha, gente. Uhul. Tá, meu Deus. Menina, olha esse cabelo. Nossa. E é maciência esse cabelo. Olha que gostoso. Que delícia. Tom que é esse? Doce de leite. Arrasou. Ah, meu amor. Doce de leite é bom até no cabelo? Até no cabelo. Você é doce. Você é doce, Marisete. E agora, com esse look todo, vai para o forró hoje ou não? Talvez. Hoje já está pronta. O forró hoje eu vou amanhã. Você gostou? Boa, amei, gente. Vamos dar uma olhada antes de novo? Só um sim de vocês para me dar... Dá uma olhada. Olha como é que você chegou. Imaginada. Vê se você conhece aquela mocinha. Quem é essa, Brilhão? Meu Deus. Ai, não. Morreu. Morreu. Deixa assim. Você ficou uma gata. Amei, obrigada. E, ó, pretendentes podem mandar cartas. Que ela já falou que quer namorar. Vou selecionar agora, tá? Depois desse cabelo aqui, eu vou namorar. Ai, que delícia, gente. O astral é tudo, né? E ainda com essa autoestima repaginada agora, agora sim que está completa, né? Gosto assim, de gente alegre. Arrasou, muito bom. E aí você vai seguir o Silvio Rezende lá no Instagram, arroba Silvio Rezende, com Y, o primeiro I, tá bom? Arroba Silvio Rezende. E também pode ir lá pessoalmente, aliás, deve. Deve. Vai tomar um café comigo na Rua Alfredo Pujol, 335, metrô Santana. Telefone, tira a foto da tela. 2976-7932, na Alfredo Pujol, Regiane, e em Guarulhos, Avenida Guarulhos, 3333. Então pode ir lá cortar cabelo, ficar bonita. Tem o WhatsApp no meu Instagram, tem o WhatsApp que você pode marcar horário. E eu já respondo daqui a pouquinho. Manda um beijo pra minha mãe. Manda. Que tá lá em Pádua. Pádua, interior do Rio de Janeiro. Ai, velha, nossa, tá em Portugal. É mesmo Pádua. Pádua na Espanha, né? É Espanha? É Espanha, sei lá. Sei lá, Itália, não sei onde é. Pronto, não pergunto onde é que Pádua agora confundiu. Beijo. Até quarta-feira. Como chama a mamãe mesmo? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Um beijo pra você. Acho que dia 2 eu vou visitar Pádua, é Rio de Janeiro, tá bom? Tá, Rio de Janeiro. É Minas. Você faz assim, ó. É Minas. E aqui é Rio. É. Dá pra ver bem de onde vem o sotaque maravilhoso. Beijo, Rê. Vamos.